O seu objetivo é o Galen Vowles. Fala aí, rapaziada. Beleza, tudo certo? Com vocês, quem fala com vocês é o Romy. E a mina não para de falar. Galera, é o seguinte. A gente precisa fazer agora o último dos desafios que estou faltando aqui. Que é o chamado ectoplásmico. Galera, eu procurei tudo quanto é lugar. E o que eu achei em todos os lugares foi. Você tem que trazer a minazinha... A minazinha que cuida lá dos muffins. Até a casa aqui do Janus. Do Janus? É o nome do novo? Não sei. Não. Isso aqui é... Puta. Ah, mentira que eu não tô se gazua. Puta, sério? Vai foder. Precisa ser rápido, galera. Se não os policiais chegam aqui e fode tudo. Vai aqui rapidinho? Precisa ser rápido, galera. Porque se não os policiais chegam aqui e fode tudo. Ei, Psyco! Ah! E aí 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 Beleza galera, eu não sei se eu preciso esconder esses caras ou não, eu só sei o quê. Como é que eu vou fazer para abrir todas as coisas aqui? Será que o cara tem o pé de cabra aqui? Se não tiver, ferrou galera. Acho que vou ter que fazer de novo. Porque não vai dar para arrastar o corpo da tia sem ter chave aqui. Olha lá, agora onde tem um pé de cabra aqui nessa bodega, velho? Ai, puta merda. Me ferrou galera. Esse aqui é um arpão. Ah não, é um pé de cabra. Maravilha, conseguimos. Então galera, o que eu sei é que você tem que trazer a tia Zia dos Muffins lá no quarto do maluco lá. Só que tem que ser na violência, porque não tem outro jeito de levar ela. Até tentei, tipo... Pior que aqui é foda, porque sempre me vem matando esses caras aqui. A que é que eu tenho? Aquele casal ali da última vez que eu tentei fazer me viu. Alguém viu. Corre! Ela é a Minazinha viu, olha lá. É igualzinho da última vez, a Minazinha me viu. Filha da mãe. É isso aqui que vai que eu preciso, né? Olha, o cara veio até aqui. É isso aqui? Ok, continuando a procurar. Ferro, galera. Fala, cara. Fala, cara. Estou fechando esse show. Tá, agora os caras vão arrastar os corpos, começar a arrastar os corpos aí vai me ferrar de vez. Mano, eu vou pegar tudo com o Therma que eu achar, velho. Na moral. Eu vou com essa roupa aqui mesmo. Não adianta me vestir de guarda, porque a galera vem arrastando um corpo. Não adianta me vestir de guarda. Não adianta me vestir de guarda. A Minazinha vai ver de novo, vamos ver. Vou ter que matar essa mina aqui. Eu não tive outra escolha, tive que matar a Minazinha, porque, meu, senão ela ficará em V. Morre também. Tá avisando. Morre também. Morre também. Corre também. Morre também. Com a minha mãe. Morre também. O que é que está aqui? A que é que está aqui? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Ainda temos o que parece que é uma desigualdade aqui. Pronto. O que é o que está ali? O que é o que é o que está ali? O que é o que está ali? O que é o que está ali? Eu te abençoo. O que é o meu? O que é isso? Que ela morreu! Pra fazer ficar esperto, tem câmera aqui também, então. Vai em cima, não. Ah! Muita hora nessa calma. Tem outra câmera ali, um pontinho aqui, quer ver? Deixa eu dar uma salvada, galera. Eu não sei se vai interferir em alguma coisa, né? Mas... bora lá! Estamos aqui no meio do caminho. Tem mais uma casa ainda pra eu ir. Agora eu não sei, galera, se eu preciso levar a mulher desmaiada ou não. Eu só sei que eu preciso levar ela. Aqui eu vou ficar esperto, tem dois caras aqui. Vamos colocar ali. E tem uma mina que é pior. Pera aí. Eu não sei o que é! A maioria é a minha posição. Ele é algum tipo de movimento? Pegue ele! Eu não sabia que tinha outro cara aqui, não. Opa! Galera, vai precisar ficar esperto, porque tem uma minazinha aqui, ó. Tá vendo? Quer a minazinha ali? Fica esperto com ela. Fica esperto com ela. Fica esperto com ela. Fica esperto com ela. Ola! Deixa eu pegar esse fogão aqui rapidinho. Ela vai ficar esperto com essa mina, então na hora que ela virar para lá eu sair empurrando o corpo. Vamos lá, vai virar lá? Alguém viu? Que corpo que vira? Ah, virou na outra casa. Deixa eu soltar, é ali mesmo não. Só ficar esperto aqui, para ver se eles vão sair alguma coisa. Vou esperar a mina ir para ela de novo. Da última vez eu me arrisquei aqui e ela me viu. Deixa eu dar um save de novo. Vou meter vários saves aqui, tá galera? Esse desafio é ridículo. Galera, eu me disfarcei de carteiro. Fui tentar levar uma encomenda que era do cara para a tiazinha, para ver se isso acionava ela de ir lá para a casa do cara. Para mais não, aconteceu nada, nada, nada. Deixa eu ir para aqui, né? Olha, o Janus está ali. Droga! Ele viu outro corpo. Droga! Então tem como eu entrar por aqui? Não, eu arriscaria muito se eu ir por aqui. E aí, mano? Ah, é só a arma. Pegou um corpo. Será que eu devo arrastar outro corpo? Ou será que o outro cara vai arrastar? Você não arrastava o corpo do cara, né? Ah, por isso que é isso. Eu acho que eu vou. Então o cara arrastou outro corpo? Ai, droga! Não, isso é verdade. Ela está arrastando todos os corpos. Ah, vamos devagar que aparece a inimiga da perfeição. É? Olha a disciplina. Vou pegar o maluco e levar o último corpo. Acho que é o último corpo, né? Acho que tem uns três caras aqui. Cara, eu não sei porquê, cara. Infelizmente, os caras de Hitman... Meu... O jogo é excelente. Um dos melhores jogos que eu já joguei assim. Para mim, a diversão... Tem muita coisa para você fazer. Então isso para mim é muito legal. Você ter um jogo que você tem uma jogabilidade... Mano, dois anos para o jogo. Praticamente aí. O negócio dá para jogar lindo ainda. O negócio dá para jogar lindo ainda. Ah, o velho vai chegar na janela. Fechou. Vou dar um save aqui de novo. Calma. Tem que conseguir arrastar essa mulher. Espero que se der alguma zica e eu puxar o save... Ainda complete o desafio. Tchau, tchau. Eu não sei se eu preciso levar ela morta ou viva. Eu sei que preciso levar ela lá até ela em cima. No quarto do cara. Tá chegando, galera. Agora, você custa o teu bar. Tchau, tchau. Não sei se esse cara tem que estar junto, deixa eu levar ele primeiro. Será que vai aparecer o fantasma dele aqui, é isso? Porque o ectoplasmico é a relação de uma fantasma, né? Eu não sei se a Vep está viva ou morta. É isso? A porta fica abrindo e fechando. Tá aí, galera. Esse é o desafio. As portas ficam abrindo e fechando. Entendi. Faz todo sentido, né? Bom, galera. Então é isso. Agora vamos lá para a saída. Vou mostrar aqui para vocês que foi finalizado com sucesso o desafio. Vendo aqui a exploração ectoplasmico, beleza? Então vamos sair aqui da parada. E galera, desculpa ter demorado para trazer mais vídeos de ritmo. Vamos ver aí para vocês. Eu estou trabalhando muito e... Aí ferrou. Para mim é horário de gravação. Eu chego em casa cansado e não tenho a mínima vontade de jogar. Mas a gente tem mais coisas para fazer aqui em Whittleton Creek. Mas eu trago para vocês o próximo vídeo. Vou tentar trazer essa semana na normalidade, tá? Mas tenha um pouquinho de paciência que tem mais coisa de ritmo para vir aí, né galera? Beleza? Então, rapaziada, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esquece aí. Se inscreve no nosso canal para mais conteúdo, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Valeu, galera. Um beijo. Eu fui. E tchau. E tchau.